Fala galera, trazendo aqui pra vocês mais uma atualização, aqui mais uma parte do vídeo pra vocês Essa é a parte 13 já, vamos falar com o rapaz aqui, ele fala que o líder do ginásio foi com o Brandon numa caverna, campeão Vou passar a rota aqui, eu vou mostrar pra vocês, esse vídeo vai ser bem curtinho, só pra vocês saberem até o caminho pra pegar ali Bom, são duas fadas aqui, né, vamos bater do jeito que der Tirar esse povo da frente Vamos mostrar pra vocês os pokémons que tem nessa rota Quem viu na cidade ali o vídeo passado, viu que tem pedra da água ali pra evoluir esse poli-reel Aí o Chelos, de novo poli-reel, será que só tem isso aí? Olha só, patirizo Quem viu a final do campeonato mundial de pokémon, viu que o campeão hoje usou um pokémon desse aí Patirizo Vamos, depois eu pego ele Vamos aqui Nada demais aqui Já temos a equipe de rivais aqui A equipe do mal Vamos ver o que esse cara tem Meu filhotinho, isso é fácil de ganhar Um Arcanine Foi, vamos passar reto aqui Passar, vai, vai, vai Ela não vai olhar, não olhou, beleza Aqui dentro também tem ele Patirizo, pra quem precisar Vamos à luta Mais um filhote do meu aí Vai ser fácil Aqui, vamos ver Mystic Water Quem tem pokémon de água aí, ó Vamos reto aqui Vamos dar um jeito pra ela não olhar pra nós ali Será que tem outro caminho? Vamos ver aqui É, vai ser só ali mesmo Vai, não vai olhar, passei É aí galera Chegamos Esse cara vai dar um item pra gente Ir atrás do Brendan Ele foi até a Foi até a A caverna É Esse é o Shang, esse aí é o líder do ginásio Deu um radar pra gente Vai dar um outro item ali Vai dar um outro item ali É Funcionários E aí daqui a gente já vai pra Firetale Villa Pra achar o Achar o campeão Brenna Que ele foi lá atrás da Da equipe Beleza galera? Eu vou deixando o vídeo por aqui É Vocês vão sair pela direita ali Vão continuar Eu vou No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Até onde chega no campeão Beleza? Falou, valeu galera Até mais Acredito nisso Têmatemala Têm Têm